Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma ponta de divisão e temos aqui o número 403 que vai ser dividido pelo número 180. Para a gente fazer uma pontinha de divisão é importante que você saiba fazer a tabuada do seu divisor, que é esse número que aparece aqui dentro do símbolo da chave. Ele é o segundo valor que aparece na ponta de dividir quando você encontra ela organizada nessa forma em linha aqui. 403 que é o primeiro valor que aparece da esquerda para a direita, ele é o número que você quer dividir, já o 180 é o número de partes com que você vai dividir o 403. Bom, essa continha, você vai pegar o número 180 e vai multiplicar ele por algum valor que dê 403 ou que chegue mais próximo possível do valor de 403. Pela tabuada do 180, vou colocar aqui só um pedacinho dela, tá? 180 vezes 1 é igual a 180. 180 multiplicado por 2 vai ser igual a 360 e 360 ele já vai ser pra gente o valor mais próximo que a gente consegue chegar desse valor de 403. Por quê? Se eu multiplicasse 180 por 3, eu passaria desse valor, ó, 180 vezes 3, eu chegaria no valor de 540. Só que quando você não tem um valor que dá exatamente 403 aqui, você tem que pegar o valor que multiplicado por 180, o número inteiro que multiplicado por 180, que vai dar um valor mais próximo do 403 e menor do que ele. Então vai ter que ser 180 vezes 2 mesmo, o que vai dar pra gente 360. A gente vai fazer uma subtração entre esses dois valores. 3 menos 0 é igual a 3. 0 menos 6 não dá, perde emprestado uma unidade pro vizinho. Vai ser 10 menos 6 que é igual a 4. 3 menos 3 é igual a 0. Ficamos com o número 43, que é um número menor do que 180. Neste caso, a gente vai aumentar esse número 43 adicionando um 0 à sua direita. E aí a gente vai ficar com o número 430. Por ter aumentado este 0, a gente coloca uma vírgula aqui no quociente. E continuamos fazendo a nossa continha. 180 vezes quanto vai dar 430? Vou chegar mais próximo possível dele, só que dando um valor menor que 430. Novamente, vamos utilizar 180 vezes 2, que é igual a 360. 360. Colocamos um 2 aqui e 360 aqui embaixo para fazermos mais uma subtração. 0 menos 0 é igual a 0. 3 menos 6 não dá, perde emprestado uma unidade pro vizinho. Vamos ter 13 menos 6 que é igual a 7. 3 menos 3 vai ser igual a 0. 0 menos 0 é 0. Ficamos aqui com o número 70. 70 é menor do que o número 180. 180. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos ter que pegar o número 70 e aumentar ele, assim como fizemos com o 43, adicionando um 0 à sua direita, transformando no número 700. Pela tabuada, o 180 multiplicado por 4, ele vai ser igual, vou colocar aqui, ó, 180 multiplicado por 4, vai ser igual a 720, que é maior do que 700. Então, você não vai poder utilizar o 180 vezes 4. Você vai ter que utilizar 180 vezes 3, que dá 540. Colocando um 3 aqui, a gente vai com 540 aqui embaixo. E vamos fazer essa subtração. 0 menos 0 é igual a 0. 0 menos 4 não dá, perde emprestado uma unidade pro vizinho. 10 menos 4 é 6. 6 menos 5 é 1. Ficamos aqui com 160, né? E aí você pode baixar esses zeros aqui também, mas não vão fazer diferença nenhuma. O nosso resto aqui, ele está como sendo 160. Pessoal, a gente pode continuar fazendo essa continha ou parar ela por aqui. Por quê? Já chegamos em uma resposta onde a gente tem dois algarismos à direita da vírgula. E isso já é o suficiente para a gente usar como resultado. Então, a gente pode dizer que o resultado aproximado de 403 dividido por 180 é igual a 2,23. E agora eu vou deixar aqui para vocês um outro exercício. Esse exercício vai ficar de tarefa para vocês tentarem resolver. Quanto é 980 dividido por 50? Tente resolver essa conta e coloque o resultado que você encontrou nos comentários desse vídeo. E no próximo vídeo aqui do canal Estuda Mais, eu vou estar justamente resolvendo essa questão, que vai ficar de tarefa para vocês. para que aquelas pessoas que tiveram um pouquinho mais de dificuldade, caso você tenha um pouco de dificuldade de resolver essa conta, você possa tirar suas dúvidas na nossa próxima vídeo-aula. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo essa questão. Um forte abraço e tchau, tchau. Tchau. Obrigado.